Teresina vai contar em breve com leitos exclusivos para as pessoas que estão pensando em cometer suicídio. A ação que é pioneira no Brasil vai ser efetivada no hospital do bairro Primavera. O sorriso no rosto de Silvana revela que a vida hoje tem um novo sentido. Você tira da depressão, do transtorno, algo, você tira algo assim que te deixa mais forte, entendeu? E você vê a vida de uma forma ainda melhor. Em tratamento contra a depressão há nove anos, a artesã relembra que a busca por ajuda no Centro de Atenção Psicossocial da Zona Norte não foi uma decisão fácil. Sintomas como angústia, desânimo e falta de interesse em atividades que antes faziam sentido fizeram com que ela não se reconhecesse mais. Tem que procurar saber o que é a família principalmente, porque os amigos vão embora, todo mundo some, devido ao preconceito que hoje é muito grande ainda, né? E isso também faz com que as pessoas não procurem ajuda. E Silvana escolheu curar a dor que invadia sua alma. Somente no primeiro semestre do ano passado, na capital, foram notificados 327 casos de tentativa de suicídio. A Organização Mundial de Saúde revela que 90% dos casos de suicídio estão relacionados a transtornos mentais. No Piauí, segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde, foram registrados 215 casos de suicídio. E na capital, 61 casos. O provida ambulatório que atende quem tentou suicídio será expandido. Além disso, a Prefeitura de Teresina inaugura novo CAPES na Zona Sudeste. E a capital será pioneira na implantação de oito leitos para internação de pessoas com riscos de suicídio. A adequação está sendo feita no Hospital da Primavera, Zona Norte de Teresina. É importante que a gente dê a mesma importância à saúde mental que nós damos à saúde física. Por isso, é que nós estamos fazendo a utilização de oito leitos de saúde mental para tratamento de pessoas em transtornos graves que atentam especificamente contra a própria vida. Os leitos devem ficar prontos em 60 dias e estarão disponíveis para quem estiver em situação de urgência psiquiátrica, como tentativo de suicídio, e atendidos em hospitais públicos. Muitas vezes, após a pessoa tentar o suicídio, ela necessita ser hospitalizada em uma instituição que tenha não só a parte física adaptada para receber esse paciente, como também uma equipe técnica que assim possa auxiliar da melhor forma. Então, nessa enfermaria especializada, a gente vai ter não só a equipe de saúde mental, como psiquiatra, enfermeiro e psicólogo, a gente também vai ter uma equipe clínica, porque a enfermaria vai estar num hospital geral. Para os profissionais que acolhem as pessoas em tratamento, todo o avanço deve ser conquistado. Para a gente é muito significante saber que o paciente conseguiu se recuperar, porque antes de medicá-lo, nós estamos atendendo uma pessoa. Então, é importante a gente fomentar a esperança.